Gestão compartilhada, Centro de Ensino 5 do Gama decide amanhã se quer ou não a presença de militares no colégio. E ainda, o presidente Bolsonaro pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal por vídeo publicado na conta pessoal dele. E no quadro Consulte, o doutor de hoje, vamos falar sobre diabetes gestacional. Olá, boa tarde pra você, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. E a gente começa o Bande Cidade desta terça-feira falando de um caso que poderia ter acabado em tragédia, mas que felizmente terminou bem. Uma mulher de 66 anos viveu momentos de pânico nas mãos de um bandido, o terror começou na casa dela. Depois, ele sequestrou a aposentada, mas graças à perspicácia de um frentista, ela foi salva. Ele estava com a faca no pescoço de uma delas, aí pediu joia, dinheiro e armas. Esse é o relato de uma moradora do Lago Sul que prefere não se identificar, mas conta como foram os momentos de terror dentro da própria casa. Por volta das duas horas da tarde, armado com uma faca, um bandido rendeu, ela e as funcionárias do local. Aí revirou tudo e ameaçando o tempo todo, dizendo que ia matar a gente, que ele tinha desligado a câmara, a alarme, que a gente estava totalmente desprotegida. E eu falei, o jeito é fazer o que ele está pedindo, né? Depois de ter a casa roubada, a mulher ainda foi alvo de sequestro relâmpago, pois o bandido resolveu levar a idosa como refém. Mas como o combustível estava na reserva, foi preciso abastecer. O carro aparece no circuito interno do posto de combustível. É esse branco que está no canto direito do visor. Foi aí que ela pediu ajuda para o frentista. Ele viu que tinha alguma coisa errada, né? Aí eu falava para ele só fazendo gestos assim com a boca. E aí esse rapaz, para mim, é o herói do dia, porque ele entendeu. Aí eu falei que eu estava nervoso, que eu precisava de um copo dado, ele foi buscar. Aí ele abasteceu o carro e falou assim, eu vou buscar a máquina. Os momentos de pânico vividos pela moradora do Lago Sul terminaram com o frentista acionando a polícia na tarde dessa segunda-feira. Alex dos Santos, de 33 anos, foi preso em flagrante na QL 22. O homem já tinha passagem por roubo e estava em liberdade condicional. Passado o susto, a mulher que foi alvo do bandido é só a gratidão ao frentista que pôs fim ao sequestro. Ele salvou minha vida. Eu não sei o que o cara ia fazer comigo, se eu ia me matar, se eu ia me largar. Eu não sei, eu não sei. Bom, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto aqui no estúdio é o nosso comentarista Cláudio Humberto. Cláudio Humberto, eu aprendi com você uma expressão que eu vi agora nessa reportagem. O cidadão tinha passagem pela polícia, mas não teve ficagem, né? Exatamente, passagens tem de sobra, bandidos que ficam, que passam pela polícia, registram passagens pela polícia dezenas de vezes, mas nunca são condenados a tempo e a horas para evitar que voltem a cometer os crimes. Como ele comete o crime, passa pela polícia, agora com as audiências de custódia, que são a sofisticação da impunidade, ele é solto, ele acha que o crime compensa e reitera na prática criminosa. Para a sorte dela, o carro estava sem gasolina, porque se não fosse isso, o desfecho poderia ser bem diferente, né? É, exatamente. A gente tem que destacar aqui a perspicácia do frentista que percebeu que havia alguma coisa de anormal, mas a gente também precisa reconhecer a eficiência da polícia militar, que chegou muito rapidamente. Você viu que o carro ainda estava no posto quando os policiais chegaram e conseguiram, então, prender o bandido e salvar essa senhora. No domingo, eu passei durante a tarde, no começo da tarde do domingo, mais ou menos nessa região, estava lá, tinha um corpo estendido no chão, um algemado, a polícia atuando e tal. Exatamente na prisão, o corpo estendido no chão de um sujeito que estava em coma alcoólico e vinha dirigindo o carro, né? E a polícia conseguiu identificar, parou, enfim, prendeu todo mundo, aquela coisa. Então, a polícia tem sido muito eficiente no enfrentamento desses bandidos e na captura, em algumas ocasiões. Mas há aquelas também, por falta exatamente de policiais nas ruas, com o pé no chão, o crime campeia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, enviou ofício aos presidentes da Câmara e do Senado, com a sugestão de mudar o artigo 116 do Código de Processo Penal. A ideia é evitar a prescrição de crimes, pelo menos enquanto eles não forem julgados, os recursos protocolares nos tribunais superiores. Vamos entender melhor o que isso significa com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio Amaral, boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Essa proposta, essa sugestão do presidente do Supremo Tribunal, ministro Dias Toffoli, que foi enviado, como você bem disse, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar evitar a impunidade nesses casos específicos. Quais os casos específicos? Então, a pessoa comete o crime, então ela tem a condenação na primeira instância, tem a condenação em segunda instância, ela recorre e vai aguardar, portanto, esse julgamento em instâncias superiores. Ocorre que, em muitos casos, ou em alguns casos, esse julgamento nas instâncias superiores demora tanto que esse crime já prescreveu. Por mais absurdo que possa parecer, essa pessoa não vai mais responder por esse crime, porque exatamente já demorou tanto que o crime já prescreveu. Então, é exatamente para evitar essa impunidade que o presidente do Supremo enviou esse ofício, essa sugestão aos presidentes aí da Câmara e do Senado. Ou seja, chegou aí a esse julgamento em instâncias superiores, não há mais essa possibilidade de prescrever. Demore o tempo que for, mas não vai prescrever mais. E aí, a gente lembra que essa sugestão, ela foi enviada nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal analisa ou julga esse tema também que é tão polêmico, que é a possibilidade da pessoa, do condenado em segunda instância, já começar a cumprir essa pena. Que é o que está valendo hoje no nosso país, por determinação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, mas os ministros do Supremo decidiram analisar novamente esse tema, que a retomada vai ser na quinta-feira da semana que vem, dia 7 de novembro. Então, os ministros vão, mais uma vez, analisar esse tema e pode ser que esse entendimento mude. Ou seja, que a pessoa só comece a cumprir essa pena, o condenado, portanto, quando esgotadas todas as possibilidades de recurso, quando, portanto, essa condenação estiver aí nas instâncias superiores e finalizar essa etapa. Então, é dentro desse contexto que o presidente do Supremo envia, portanto, essa proposta e cabe agora aos presidentes da Câmara e do Senado decidir se vão colocar isso em tramitação e se vão levar, portanto, para o plenário para analisar esse tema que é tão importante também. Sérgio Amaral. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, a pergunta que se faz é o seguinte. É óbvio que o presidente Dias Toffoli já tinha combinado com o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, ele não iria enviar isso correndo o risco deles jogarem na lata do lixo. É assim que funciona, né? É assim que funciona. A carta só é enviada quando o destinatário já sabe, já tem a resposta pronta. Exatamente. Agora, uma coisa é Alcolumbre e Maia colocarem isso para tramitar. Outra coisa é a grande maioria do Congresso aprovar uma coisa que pode se voltar contra eles, né? Eu acho o seguinte, eu acho que essa iniciativa aí é uma iniciativa vazia do presidente do Supremo Tribunal Federal e o objetivo é claro, na minha opinião. O objetivo é antecipar, ele está antecipando até a posição pessoal dele em relação à questão da segunda instância, né? Antecipando, inclusive, que é aquilo que todo mundo espera, é que o Supremo Tribunal Federal deverá decidir, lamentavelmente, né? Decidir reverter uma regra que está em vigor deste momento, né? É um momento muito triste da justiça no Brasil, né? A gente vê, por exemplo, que simultaneamente o Supremo também está examinando uma outra questão que é bem correlata, que é a decisão que já está em 5 a 0, favorável a que os condenados em júri popular passem a cumprir a pena imediatamente. Você viu o caso agora recente da Adriana Vilela, que foi condenada como mandante do assassinato dos pais. Ela está recorrendo em liberdade. O Supremo Tribunal Federal, a tendência do Supremo é decidir que isso não aconteça mais. Condenados já vão para... Em tribunal de júri. Pois é, mas o Supremo vai ter outro entendimento em relação a outros julgamentos. Quer dizer, o Supremo vai ter o seguinte entendimento, minha gente. É, no caso de... Quando for o caso de corruptos, né? De ladrões e condenados lá da elite, que são esses, tipo Lula, Zé de Seu, etc. E tal, que já estão cumprindo pena. Para esses casos, o Supremo Tribunal Federal está muito preocupado com a sentença transitada em julgado, com a presunção de inocência. Mas aqueles que foram condenados no júri popular, em primeira instância, portanto, não tem presunção de inocência, até que... E também não tem trânsito em julgado. Então, nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal, neste triste momento da justiça brasileira, da história do próprio Supremo, essa decisão completamente contraditória, que beneficia somente as elites, que são essas que levam os casos à segunda e até a terceira instância, digamos, terceira instância, entre aspas, porque não existe na prática. E aqueles que são condenados em tribunal de júri. O GDF abriu licitação para comprar, ou para compra de câmeras de monitoramento. E até o fim do ano que vem, 500 equipamentos devem reforçar a segurança pública aqui no Distrito Federal. O vídeo monitoramento é resultado da parceria entre o GDF e o Ministério da Justiça. Num primeiro momento, 200 câmeras serão instaladas, logo no início de 2020. As demais serão utilizadas conforme previsão orçamentária do governo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o DF conta hoje com 584 câmeras fixas e móveis. 62 não estão funcionando. Além de monitorar as regiões administrativas, as câmeras ajudam também nas investigações policiais, acompanhamento de manifestações, shows e situações de acidente de trânsito. O Centro Integrado de Operações de Brasília é o responsável pelo monitoramento. Bom, e agora eu vou chamar de novo a Renata Dourado, que tem mais um recado para você. Com o Team Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 giga de internet e mais 3 giga no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo. Mais 3 giga de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. É, as definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu Team Chip Top. Team, a inovação não para. E você vai ver depois do intervalo. O presidente Bolsonaro pede desculpas ao Supremo por vídeo publicado no Twitter. A gente volta já já. A diabetes gestacional é causada pelo aumento do nível de glicose no sangue. Cerca de 7,5% das brasileiras são diagnosticadas com a doença. O problema é que o quadro nem sempre apresenta sintomas. Por isso, é recomendado que a partir da 24ª semana, perto dos 6 meses de gestação, toda mulher grávida faça o teste de glicose. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos a médica ginecologista, obstetra, Lucila Nagata. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Bom, primeiro eu queria explicar como que se manifesta então essa diabetes, esse tipo de diabetes. É, o diabetes que se adquire na gestação, chamado diabetes gestacional, é uma forma clínica que nem sempre dá sintomas na paciente. A gente faz um rastreamento universal, ou seja, todas as gestantes, como o senhor falou, elas devem ser submetidas a esse rastreio, que é o teste de tolerância à glicose em torno da 24ª semana de gestação e baseado nesse resultado e às vezes nas suspeitas ou de bebês que estão crescendo de forma exagerada ou aumento de líquido amniótico ou mesmo pacientes que estão com sobrepeso durante a gestação, seriam essas as pacientes que teriam maior predisposição para desenvolver o diabetes durante a gestação. O que é que causa esse tipo de diabetes? O diabetes na gestação, além de causar a parte de aumento da glicemia materna, que pode causar danos para a própria mãe, né, como a parte oftalmológica, renal, ela pode causar danos no feto também que ela está gerando, naquele bebê que ela está gerando, podendo causar problemas cardíacos, malformações, né, se essa diabetes estiver muito descompensada durante o início da gestação, durante a formação fetal. Então, ela pode causar transtornos para esse bebê e esse bebê se nascer com uma mãe diabética descompensada, é um bebezinho que tem maior risco também de fazer hipoglicemia neonatal, de ir para uma UTI, ter problemas respiratórios, cardíacos. E além dos possíveis problemas para o bebê, a própria paciente, a própria mãe, se esse tipo de diabetes não for controlado, pode persistir? É uma doença que surgiu na gravidez e vai ficar para a vida toda? Nem sempre. A diabetes que aparece na gestação, geralmente, já demonstra uma predisposição daquela paciente a ter um diabetes no futuro. Geralmente, essas pacientes, depois dos 40 anos, se ela não se cuidar, ela tem uma maior predisposição de se tornar uma futura diabética. Agora, para a gente concluir, diagnosticado esse tipo de problema, tem solução o que fazer? Tem, tem solução sim. Geralmente, a grande maioria se resolve simplesmente com dieta, uma dieta balanceada, atividade física e algumas outras, a gente tem que entrar com medicação, que seria a insulina, que é o tratamento do diabetes fora da gestação também. A receita, então, é olho vivo. Olho vivo, exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Banho de Cidade. De nada. Obrigada a vocês. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou hoje o valor e o cronograma de pagamento das pecúnias aos servidores públicos. O calendário das licenças premium começa na semana que vem. Camila Lopes acompanhou o anúncio. Serão pagos mais de 700 milhões de reais referentes à pecúnia devida a servidores da ativa e também aposentados do governo do Distrito Federal. A estimativa é de que 8 mil pessoas tenham direito a esse benefício, que é relacionado à licença premium vencida. Desde 2017, o GDF não pagava os servidores que tinham direito. A partir de segunda-feira, os interessados poderão ter acesso ao valor disponível e, se quiserem, podem ir até uma agência do BRB ou então entrar em contato com o gerente. A parcela mínima para o saque é de 2 mil reais e o valor final vai poder ser parcelado em até 36 meses. A matéria completa sobre o anúncio feito pelo governador Ibanez Rocha, você confere no Banho de Cidade, segunda edição, que começa às 10 para as 7 da noite. O presidente Bolsonaro está em Riad, capital da Arábia Saudita, onde se encontrou com o príncipe herdeiro. O presidente encerra na próxima quinta-feira a viagem de 12 dias por países da Ásia e do Oriente Médio para atrair investimentos ao Brasil. Mas as polêmicas o acompanham. Dessa vez, o motivo foi um vídeo na página do presidente na internet. Quem explica essa história toda, esse imbróglio, é a Renata Dourado. É, Sérgio, mais uma polêmica envolvendo também as redes sociais. Então, como você bem explicou, foi publicado no perfil oficial do presidente Bolsonaro um vídeo, uma metáfora, na verdade, onde mostra um leão cercado de hienas. Aí o leão seria o presidente Bolsonaro. Para que a gente possa entender melhor, vou pedir para o Neto soltar esse vídeo. Solta aí, Neto, para a gente ver. Então, tem aí essas hienas. As hienas conhecidas como predadoras são identificadas como veículos de comunicação, partidos políticos, inclusive o próprio partido do presidente Bolsonaro, o PSL, instituições, entre elas, OAB, Supremo Tribunal Federal. O leão resiste aí até a chegada de um outro animal da mesma espécie, que afugenta essas hienas, portanto. E o vídeo termina com uma mensagem pedindo apoio ao presidente Bolsonaro. Pouco tempo depois, a gente está vendo aí esse vídeo que foi publicado no perfil oficial do presidente. Pouco tempo depois, o vídeo foi apagado. Mas é claro, o estrago já estava feito, a repercussão foi imediata. O decano do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o ministro Celso de Mello, ele criticou o vídeo, entre aspas, disse o seguinte, que trata-se de um atrevimento presidencial que parece não encontrar limites na compostura que um chefe de Estado deve demonstrar. E classificou como absurda e grosseira a comparação da Suprema Corte com uma hiena. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o presidente Bolsonaro foi questionado sobre isso e ele disse o seguinte, olha, foi um erro, a minha equipe não percebeu aí que tinha essas alusões a essas instituições, então foi um erro, esse erro vai ser retratado. E aí ele foi questionado se esse vídeo teria sido postado pelo filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que até onde a gente sabe, ele também é um dos responsáveis pela conta do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro disse que não, que não é possível responsabilizá-lo, que a responsabilidade, segundo o presidente Bolsonaro, é dele mesmo, e que existem várias outras pessoas que têm acesso à conta do presidente Bolsonaro, mas enfim, pediu aí essas desculpas e disse que a retratação vai ser feita principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Sérgio. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, esse episódio é mais um capítulo daquela famosa novela, Quem Precisa de Oposição? É, exatamente, você vê o presidente viajando fora do país, com a agenda puxada lá fora, de repente é surpreendido com a publicação na sua conta no Twitter de um absurdo como esse. O vídeo a gente viu é um vídeo de má qualidade, de mau gosto, o vídeo não é digno de estar no Twitter de ninguém, mas muito menos do presidente da República. E é triste também a gente ver o presidente com dificuldades até de censurar a atitude do filho, porque se não foi o próprio Carlos Bolsonaro, foi alguém por ele referendado, que fez um absurdo desse, submetendo o presidente do Brasil a um vexame, ao constrangimento de ter que pedir desculpas ao Supremo Tribunal Federal. E isso aconteceu, Sérgio, dias depois do último ataque, ou da última estocada no Supremo, que foi feita nas vésperas da viagem do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, naquela ocasião, já tinha mandado também tirar a apostagem que colocaram em seu nome, na sua própria conta. Tem muita gente aí defendendo a interdição do filho do presidente Bolsonaro. Não precisa, né? Bastava trocar a senha. Uma tentativa de assalto em um ônibus acabou em morte na manhã de hoje, em Sobradinho. Os assaltantes anunciaram o assalto ali perto da garagem da empresa Viplan, na BR-020, em Sobradinho. Entre os passageiros estava um cadeirante que foi morto a tiros porque teria se recusado a entregar o celular para os bandidos. Até agora, ninguém foi preso. A seguir, mais uma escola diz sim ao modelo de gestão compartilhada, a 11ª do Distrito Federal. Bande Cidade volta daqui a pouco. Gestão compartilhada. Estudantes, pais e professores do CEF 5 do Gama vão decidir amanhã se querem ou não a presença de militares nas escolas. Ontem, o Centro de Ensino Fundamental do Riacho Fundo 2 disse sim em votação e se tornou a 11ª escola do Distrito Federal a fazer parte do modelo compartilhado. Como nas demais escolas, a decisão foi por meio de votação secreta. A mudança foi aprovada pelo Centro de Ensino Fundamental 1 do Riacho Fundo 2, com 75,6% dos votos. 1.226 pessoas participaram do pleito, que aconteceu na noite desta segunda-feira. O modelo já foi adotado em outras 10 escolas desde fevereiro. Uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública, feita em junho, apontou que 75% dos professores e 87% dos alunos ouvidos querem que os militares permaneçam nas escolas onde o modelo funciona. Nesse regime, a Secretaria de Educação é responsável pela parte pedagógica dessas unidades e a Polícia Militar e os Bombeiros auxiliam em atividades burocráticas e de segurança, como controle de entrada e saída, horários e filas. Copa do Mundo Sub-17. Depois da goleada de sábado na estreia contra o Canadá, a torcida agora está na expectativa para ver a seleção brasileira hoje contra a Nova Zelândia. O jogo é às 8 da noite lá no Bezerrão. Ontem foi dia de treino e de acertar os últimos detalhes para essa partida. O atacante Gabriel Verón foi um dos destaques do Brasil na estreia do Mundial Sub-17, com direito a gol e assistência. Mas por pouco, nada disso aconteceria. É a vida do meu pai, né? Ele é vaqueiro, ele cuida de vaca, cavalo. Ele trabalha na roça e eu tentei ser vaqueiro junto com ele. Mas estava traçado desde o nascimento que o futuro desse potiguá de açu seria mesmo dentro de campo. O nome Verón foi inspirado no craque argentino que fez sucesso nos anos 90 e 2000. O Sebastião Verón, o vizinho, ele sempre quis ter um filho homem e ele não conseguiu. Daí minha mãe e meu pai estavam indecisos e ele chegou lá e pediu. Coloca Verón e minha mãe foi e colocou. Olheiros do Barcelona observaram de perto a atuação do craque e dos companheiros de seleção. Os atletas voltam a campo nesta terça-feira para enfrentar a Nova Zelândia. O técnico garantiu que a ideia é manter o futebol alegre da estreia para conseguir mais uma boa vitória. É um jogo muito difícil também, mas que a gente consiga ajustar principalmente já no início da partida para novamente fazer um jogo envolvente, alegre e isso eu não vou abrir mal. A seleção lidera o grupo com três pontos. Mesma pontuação da Angola, que venceu os neozelandeses na estreia por 2 a 1. Se vencer nesta terça-feira, praticamente encaminha a classificação para a próxima fase do Mundial Sub-17. E o governo do Distrito Federal pediu a liberação de 11 milhões de reais à Caixa Econômica Federal para investir na saúde pública. Essa verba vai ser usada em melhorias das instalações elétricas de hospitais públicos. Os recursos gerenciados pela Caixa são frutos de convênios firmados com o Ministério da Saúde. Foi montada uma força-tarefa no governo para finalizar os projetos técnicos para evitar a perda do dinheiro. O projeto prevê a modernização do sistema de energia na rede de saúde pública. A ideia é implementar tecnologias modernas que possibilitem a geração de energia com o uso de painéis solares. O dinheiro também será usado para reformar e modernizar os sistemas de refrigeração de ar, de aquecimento de água das unidades e a substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas do tipo LED. Se autorizado, os 11 milhões e 400 mil reais serão destinados aos hospitais regionais de Santa Maria, Braslândia, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e o Hospital São Vicente de Paula. Olha, não esquece não, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você ora. Mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número. É o 999769204, que está aqui embaixo. 999769204. Você sabe como é que funciona, né? Manda para a gente o vídeo, a gente vai fazer uma reportagem sobre o problema que você está mostrando e a turma aí de onde você mora, seus vizinhos vão ficar muito satisfeitos com possivelmente a solução do problema. O Band Cidade de primeira edição fica por aqui. Vem chegando os donos da bola, Bruno Mendes, Dani Pança e Neto. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia e meia. Tchau. Tchau.